Oi, Rô! Você pediu pra eu te ensinar a fazer essa cebola que eu dei uma receita de salada e aí eu coloco essa cebola na minha salada e você pediu pra eu fazer. Essa cebola, ela fica assim, ó. Gente, fica uma perdição. Sabe aquele gosto de cebola que fica na boca e depois acaba? Porque ela fica agridoce, tá bom? Fica realmente uma delícia. Então, o que você vai precisar? Vai precisar de um vidrinho. Eu uso vidrinho de geleia. Aí você vai lavar bem ele. Depois que você lavar, você joga uma água fervendo pra esterilizar, tá bom? E aí você vai precisar do quê? De cebolas, tá vendo? Picada bem fininha. Quanto mais fininha você conseguir, melhor. E vai precisar de água, vinagre, açúcar e sal. Então, eu vou mostrar como que eu faço, tá bom? Vou posicionar a câmera aqui. Então, eu venho com as cebolas... Minha mão tá limpa, tá, gente? Eu venho com a cebola, Rô, e coloco aqui, ó. Coloco dentro do vidrinho, tá? Aí, feito isso, o que que eu faço? Eu vou colocar... Deixa eu pegar a medida aqui. Vou colocar uma xícara de água, né? Uma medida de água e uma medida de vinagre. Eu tô usando aqui vinagre branco, tá? Uma medida de vinagre. E aí, uma colherzinha de café de sal e uma colherzinha de café de açúcar. Mistura tudo. Mistura tudo. E preenche o seu vidrinho. Mistura tudo. Você vê que ficou faltando um pouco? Você pode completar com um pouquinho de água, tá? Aí, fecha. Chacoalha um pouquinho, assim, pra misturar bem. E deixa na geladeira. Essa daqui, ó, eu fiz fazem quatro dias. Ó, deixa eu mostrar como que ela tá. Ó. É a mesma do outro vídeo, tá? E aí, a cor da cebola, porque eu usei cebola roxa, fica na água, tá vendo? E, gente, realmente fica uma delícia. Aí, você pode usar na sua salada, no seu churrasco, no seu ovo de manhã, que você tá enjoada. Você usa do jeito que você quiser, porque fica realmente uma delícia. Rô, um beijo pra você, viu? Bom dia!